Resident Evil 2 é um clássico do mundo gamer, que trouxe novidades e deixou marcas na história e nas memórias de muitos jogadores que se aventuraram pelos horrores do Zombie Outbreak de Wrecking City em meados de 98. Então, quando a Capcom anunciou que faria um remake desse aclamado jogo retro, é claro que a gente ficou com o pé atrás e até um pouco preocupado quanto a qualidade do jogo e se de fato ele faria jus ao clássico de 98. Até porque os níveis do jogo original são bem altos e mexer com algo tão histórico poderia ser uma má ideia. Mas é com grande felicidade que eu te digo que nesse caso, o único horror de Resident Evil 2 Remake é o próprio terror e os sustos que você vai passar durante as várias campanhas disponíveis nesse jogão. Porque a realidade é que esse é um dos melhores jogos que eu já joguei. Nós da Central jogamos o game e agora você confere o nosso veredito de Resident Evil 2 Remake. Bom, eu já vou começar a análise te avisando que Resident Evil 2 é um puta de um jogão que claramente vale o seu tempo e o seu dinheiro. E honestamente, eu já podia parar a análise aqui, mas eu vou me aprofundar mais um pouco e defender os motivos do porquê que esse é um jogo tão bom. Para começar, eu fico ainda mais feliz em dizer que Resident Evil finalmente volta a abraçar as fortes origens. Ele é um jogo de terror de verdade. Não é só um jogo de ação com zumbi. Mas sim, é um survival horror cheio de monstros e desafios que vão testar somente o seu corpo. O jogo tem a proposta de trazer para os gráficos atuais todos os horrores e histórias do clássico Resident Evil de 98. Só que dessa vez, a Capcom mudou todos os ingredientes da receita do bolo. Basicamente, temos os mesmos personagens com as mesmas histórias nos mesmos locais. Mas a gameplay do jogo é totalmente diferente do original. Enquanto no RE clássico tínhamos aquela câmera travada que virou marca registrada dos primeiros Resident Evil, agora com o remake temos uma câmera em terceira pessoa, que é algo marcado pelo Resident Evil 4 que popularizou essa câmera na franquia. Fora isso, vários puzzles, locais novos e novos inimigos foram adicionados para dar uma incrementada na campanha, que agora possui duas perspectivas diferentes. No remake, você pode tanto fazer a campanha do jogo pelos olhos do cadete da polícia, Leon S. Kennedy, quanto pelos olhos da perigosa Claire Redfield. Enquanto ambos tentam sobreviver a um terrível surto zumbi que está ocorrendo em Reckon City. Você terá que desvindar mistérios e correr contra o tempo para sobreviver aos horrores desse outbreak. Ambas as campanhas são diferentes e passam por locais únicos e complexos. E apesar de começarem de maneira quase que idêntica, cada uma das campanhas se separa e foca em aspectos totalmente diversos durante a história. E é por isso que você precisa jogar todas as campanhas para ter um entendimento geral do que é que está acontecendo. Além disso, o jogo ainda conta com o second run de cada personagem. Second run ou segunda rodada seria uma maneira diferente de jogar a campanha do Leon ou da Claire, utilizando novas rotas, novos puzzles e com desafios diferentes. Em tese, você vai jogar a mesma campanha. Só que dessa vez, os caminhos mudaram, os objetivos mudaram e você vai ter que se adaptar para passar pelos desafios. Desafios que por sinal são bem diversos em Resident Evil 2. O jogo tem uma gameplay simplesmente incrível e bem polida. Essa nova câmera em terceira pessoa deixa o game com um ar muito mais tenso e assustador. A atmosfera do jogo é simplesmente macabra e escura e o mapa do jogo é pequeno e claustrofóbico. Quando essas duas coisas são combinadas com essa câmera que fica muito próxima do jogador, o resultado é um jogo que vai te dar muito cagaço só de cruzar um corredor escuro. O sistema de tiro é preciso, mas olha, mesmo que você acerte os zumbis na cabeça, nada garante que eles vão morrer facilmente. Na verdade, os zumbis de Resident Evil 2 são super resistentes e apesar de estarem em menor quantidade do que os outros games da franquia, eles compensam pelo fator dificuldade de matar e pelo fator letalidade. Eu honestamente não me lembro da última vez que eu senti medo ou qualquer outro tipo de sentimento de ameaça por algum tipo de zumbi em qualquer videogame na minha vida. Estamos tão acostumados com aqueles zumbis toscos e fáceis de matar que temos nos jogos atuais que foi uma verdadeira surpresa pra mim descobrir que os zumbis desse remake são, na verdade, assustadores. Sério galera, cada zumbi em Resident Evil 2 é uma verdadeira ameaça a você e a sua gameplay. Eles não são só bonecos pra você atirar e se divertir como em games tipo Dead Rising ou Dying Light. Não, aqui eles não dão tapinhas, eles literalmente te agarram, te mordem, arrancam pedaços do seu corpo, que por sinal são animações simplesmente nojentas e realistas, e eles ainda podem se juntar em grupo pra te derrubar no chão de uma única vez. Aqui eles são realmente assustadores e perigosos, e se você ficar fazendo gracinha com um deles, eles vão sim te atacar e te matar facilmente. Portanto, toma cuidado. Além de zumbis perigosos e outros monstros grotescos que vão fazer a sua vida um inferno, o jogo sempre adiciona novos inimigos e novos bosses entre alguns capítulos do jogo pra te dar uma pitada de desafio na gameplay. Tem momentos na campanha em que você vai inclusive jogar com outros personagens que não são o Leon ou a Claire, e isso cria um espaço pra novas gameplays e novas ideias de jogo. Tudo isso resulta em uma jogatina tensa, difícil e super satisfatória, quando você consegue sobreviver a um corredor infestado de zumbis. Ah, eu já falei que o jogo tá simplesmente lindo? Os gráficos são de babá, as texturas são de altíssima qualidade e os efeitos são grotescos, com sangue jorrando, partes do corpo caindo e detalhes que vão fazer a diferença. O som é assustador, com gritos horrendos de zumbis e músicas tensas que vão te deixar com cagaço durante a gameplay. A Capcom se preocupou com coisas simples, como por exemplo, quando você sai da chuva todo molhado, o seu personagem literalmente se seca quando entra debaixo de uma cobertura. Ou então, pelo fato de que quando você fica sem balas na sua arma, se você tentar atirar, você literalmente pode ver o dedo do protagonista apertando o gatilho e a arma fazendo o som de estar sem balas. São esses pequenos detalhes que ganham a sua atenção e respeito durante a gameplay, o que faz com que a qualidade do jogo seja ainda mais estelar do que o esperado. Como se não bastasse tudo isso, você ainda tem outros modos de jogo liberáveis, que voltam para a franquia direto do clássico de 98, como o modo hunk ou o modo tofu, além de que o jogo te recompensa por jogar a campanha novamente. Ele te dá armas exclusivas e outros prêmios por completar a campanha em menos tempo e sem morrer, o que cria um belo sentimento de replayability. Ou seja, você pode jogar Resident Evil 2 várias vezes e sempre vai ter algo novo para você fazer. Para fechar com chave de ouro, a Capcom ainda prometeu novos conteúdos, novas DLCs e novas campanhas para o jogo. E sabe qual que é o melhor? É totalmente de graça. Viram só, empresas? É assim que se faz um jogo bom de verdade. Resident Evil 2 é uma verdadeira obra-prima gamer. Ele é uma aula de como se fazer jogos e é um verdadeiro mestre dos remakes. Ele traz um clássico amado dos anos 90 para os dias atuais, com gráficos e gameplays estelares. E vai te fazer viver a história do Leon e da Claire de um jeito novo e incrível, que vale a pena. Tanto para a galera que é nova e que nunca jogou Resident Evil 2 de 98, quanto para a galera que já jogou o clássico e já está sabendo de tudo. Contando com inimigos que são realmente assustadores e que finalmente são um desafio, o game é uma experiência única e incrível, que vai ficar na sua cabeça por um bom tempo. Seja pelos seus personagens carismáticos e bem desenvolvidos, seja pelos horrores e pelos desafios que você vai viver em Recon City, ou seja pela gameplay estelar do game. O jogo traz de volta o gênero de jogos de zumbi de terror e cria um jogo de sobrevivência que vai testar as habilidades de até mesmo os mais veteranos da franquia, contando com vários modos de jogo diferentes e futuras DLCs totalmente gratuitas. Esse remake é um tapa na cara da indústria de jogos e é uma mensagem para todos os gamers, que ainda dá para fazer jogos bons respeitando o consumidor. Gráficos maravilhosos, sons assustadores, animações incríveis e jogabilidade impressionante fazem com que Resident Evil 2 seja um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Esse é um forte concorrente a jogo do ano e honestamente, é um game que todos, sem exceção, deveriam jogar. Para mais análises de jogos, cheque mais vídeos do nosso quadro O Veredito e para mais do mundo gamer, se inscreva aqui na central. Galera, aqui foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê nos horrores de Raccoon City.